Vai levar na jeriquinha, ouvo nofica Aune a deter ciao quem você está de paz Vai levar na jeriquinha, ouvo noEm i tglich ça o que você ganha de paz Era o ra perro, deixa deCROSSTALK Ghorae syssu, toma, toma homem Voici essa tua experiência O K1 tu ver finally mata Vambora T.C.T.E.R.I.T.O.A. Vambora T.C.E.R.I.T.E.R.I.T.A.M. E de S.A.T.O.A. J.E.R.I.T.O.A. Entendendo o S.T.E.N.K.E.B.O.T.A T.J.T.A.V.G.T.A.V.G.T.A.G.T.A. OJ.O.G.T.A.G.T.A. T.J.T.A.V.G.T.A.G.T.A. OJ.O.G.T.A.G.T.A.G.T.A. OJ.O.G.T.A. OJ.O.G.A. Quando eu aceito a mamãe se adessar Minha máquina de NG E não tem palma lá de mim Além de estar neste dia Não vou sempre o casuado Mitocracia até o sol Vou botar no sapatinho Fui galete de gamin 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 Fui galete de gamin